Vida, a nossa rainha do amor é você, Laué! Parabéns! Parabéns, meu amor, parabéns, meu amor, que linda, ai meu Deus, que vem entregar a faixa, por favor. Parabéns! 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 Eu vou chamar agora a Vônia e a Prianta, que é uma presença especial na noite de hoje. Prianta, seja bem-vinda! Como vocês chamam? Rebeca! Produção é Rebeca! Vamos aplaudir Rebeca! Muita gente se especial na noite de hoje, por favor. Passar a faixa... Peraí, peraí, peraí... Peraí, peraí... Você viu que nós já fomos caindo algum dia na vida, né? Nunca, né? Por favor, não, né? Peraí, peraí... Amor Angelita e a nossa rainha Amor Angelita